Olá gente, estamos de volta, eu sou Marcos Fucahori, bem-vindo ao canal do SOS Dirigir, na sessão de perguntas e respostas dos internautas, através do Facebook, do SOS Dirigir, Instagram, enfim, hoje a pergunta está direcionada a carro automático, e tenho aqui a pergunta de Amélia Falcão, que mora em Picos, no Piauí, ela quer saber qual é a vantagem, quais são as vantagens dela possuir um carro automático. Bom, eu quero esclarecer para vocês que infelizmente uma boa parcela da população brasileira ainda não tem acesso e não tem conhecimento sobre o carro automático, por isso que ainda tem tanta dúvida. Bom, o carro automático, ele automatiza todos os procedimentos mecânicos que você precisa manipular, no caso o câmbio, a embreagem, para poder fazer todo aquele movimento, para poder conduzir o carro. Ele já, automaticamente, vai fazer todos esses movimentos e você vai ter esse conforto para conduzir seu carro, ok? Então, olha, se você mora em uma cidade que tem que estar o tempo todo, muita ladeira, muito aclive, né, e você enfrenta engarrafamento por horas e horas, não tem melhor do que você conduzir um carro automático, né? Quando você sai e você passa um engarrafamento, né, um congestionamento 40 minutos, né, até chegar no seu trabalho, você pode ter certeza que você já chega estressado e se você tiver no carro automático, tenha certeza que você vai chegar lá tranquilamente, né? Coloca seu sonzinho, simplesmente você vai utilizar o freio, somente para ficar, é, controlando seu carrinho, só com o freio ou o acelerador, sem se preocupar com mais nada. Vamos agora aqui também, é, a pergunta de Roseane Vasconcelos do Rio de Janeiro, olha aí uma carioca aqui na área, como é que utiliza o câmbio automático corretamente? Gente, o câmbio automático, ele tem a seleção dele, então, para ficar de forma muito mais fácil, você só vai, vai selecionar lá o D, você vai puxar do, do P, que é o parque que está estacionado, colocou no D, e Zé Fini, você não precisa mais se preocupar em utilizá-lo, ficar mexendo, botando para lá, botando para cá, feito marcha e manual, tá certo? Então, você selecionou a letrinha dele, vai para frente, acabou, esqueça o resto, você só vai mexer ali quando você, é, quiser, é, colocar a marcha ré, para poder ir para trás, somente, você não vai fazer mais nada, então, só duas posições que você precisa utilizar, certo? As outras utilizações são, outras configurações são para mais detalhes, muito, muito mais profundo, não precisa, não precisa ficar entrando em detalhes muito, porque você não vai utilizar, bota no D e você vai chegar em qualquer lugar que você quiser, tá certo? Vamos para outra aqui, que é da, essa aqui é de Selma Brandão, de Brasília, Distrito Federal, ela pergunta aqui, olha, como dirigir um carro com câmbio automático? Não, olha, eu vou te dar uma dica muito bacana aqui para você, é, quando eu ver um carro automático na sua frente, você simplesmente, simplesmente, só vai fazer aquilo, quando você entra no carro, se arma todinha, se amarra no centro de segurança, se regula, faz tudo que tem que ser feito, aí vamos supor que você chegou e vai operar, simplesmente pressione o pedal de freio, entrou no carro automático, enfia o pé no freio, segure ele o tempo todo, você vai funcionar o carro, selecionar o que você quer ir para frente ou para trás e pronto, depois é só total freio que ele já anda, ponto final, ok? Solamente isso, não se preocupe, precisa se preocupar com mais nada, mas sempre use o pé no freio, ok? Pronto gente, então, vamos aqui acabando por hoje da sessão, você aí que está em busca de solução para poder superar seu medo, se superar, ver que você é capaz de dirigir, entre no site e SOS dirigir, que eu vou atender você em qualquer lugar do Brasil, tá bom? E curte aí a nossa página no Facebook, Instagram, faz o teu contato, manda as tuas respostas, as tuas dúvidas aí que eu vou te responder, né, nessa sessão de perguntas e respostas. Um grande abraço e até a próxima!